A sessão ordinária desta quinta-feira, 10 de março, foi aberta com a votação em regime de urgência da matéria de autoria da vereadora Camila Araújo. No texto, o projeto Acampamento Impacto Radical passa a ser reconhecido como patrimônio cultural e material de Natal. O Impacto Radical é um evento religioso interdenominacional que reúne muitos cristãos e tem o foco de incentivar os cristãos a valorizarem a sua liberdade da prática religiosa, diferente de muitos países pelo mundo. Então ele simula situações de cristãos da igreja perseguida em países que não confessam a fé em Cristo. Então essas simulações levam aos cristãos a entenderem a importância de estarem em um país que é laico, estarem em um país que tem a liberdade de defender o Deus que eles acreditam. A votação foi acompanhada por integrantes do projeto. Coordenadora do Acampamento em Natal, a pastora Mércia Brito destacou a importância da aprovação. Esse reconhecimento é uma honraria para nós cristãos que professam a nossa fé em Cristo Jesus. Por tantas vidas que já foram impactadas através desse projeto, para nós é uma grande alegria estar aqui hoje e ter esse reconhecimento de um projeto sério e que honra o nome do nosso Deus. Agora os produtos e serviços vendidos de maneira parcelada ou por meio de assinatura contam com regras para divulgação de publicidade. O autor do projeto, o vereador Kleber Fernandes, fala sobre o teor do texto e a aprovação em primeira discussão. Há muitos produtos ou serviços que são ofertados aos consumidores sem a clareza dessas informações. Então muitas vezes o produto parcelado, mas há disparidades entre essas informações. Então são às vezes parcelas que a empresa só começa a pagar a primeira parcela daqui a 60 dias. A primeira parcela após o carnaval. Há estratégias de marketing que são utilizadas nesse sentido, mas que deixam dúvida ao consumidor sobre qual é o custo efetivo total desse produto. Ou seja, quanto é que ele vai pagar ao término deste contrato ou qual é o custo desse produto. E nessas prestações de serviços de assinaturas ou de periódicos, como TV por assinatura, TV a cabo, telefonia, contratação de pacotes de internet, que são comercializados às vezes em panfletos publicitários nos semáforos, nas ruas da cidade, elas também deixam dúvida quanto ao valor final que o consumidor vai pagar por esse contrato. Nós sabemos que muitos desses contratos, eles querem amarrar alguns tipos de fidelidade, de carência e que isso fica obscuro para o consumidor. Então esse projeto, essa matéria vai dar mais segurança jurídica, mais clareza e mais transparência para o consumidor natalense. Das matérias aprovadas em segunda votação, está que trata sobre o material a ser utilizado na fabricação das placas indicativas dos nomes nas ruas de Natal. O vereador Preto Aquino ressalta a importância da iniciativa. Tem bairros que nós andamos, que você anda 20, 30 ruas no bairro e você não consegue localizar o nome da rua, o CEP da rua, o bairro se quer. Então é muito importante a padronização, com tamanho específico, com CEP da rua, com identificação do nome da rua e logradores da nossa cidade. Outro projeto aprovado em segunda votação é de autoria do vereador Robson Carvalho. O texto trata sobre o direito de atendimento a qualquer cidadão nas UPAs e UBSs da cidade, independente da área de cadastramento. Antes existia uma questão de área. Por exemplo, se eu sou de um bairro, eu só posso ser atendido naquela área. Mas hoje não. Hoje o cidadão pode ser atendido em qualquer unidade básica de saúde. E muitos ainda não têm ciência disso. Então esse projeto visa estimular, visa criar campanhas publicitárias para dar conhecimento à população de que esse é um direito dele. Então nós aprovamos hoje a segunda discussão e vamos esperar a sanção do prefeito. Encerrando a pauta de votação do dia, o plenário aprovou mais dois projetos. O do vereador Herbert Senna trata sobre a obrigatoriedade de transmissão ao vivo pela internet das licitações realizadas pelo município de Natal. Cada vez mais a sociedade busca transparência e aí em casa todo mundo terá o direito de acompanhar todas as licitações da administração pública direta e indireta de todos os órgãos da prefeitura. O outro, de autoria do vereador Anderson Lopes, requer que seja criado um cadastro geral para toda empresa ou pessoa física que necessite comprar fios de cobre. Nós temos recebido várias reclamações, especialmente da Censur, onde está acontecendo muito roubo de cabeamento. Então, pensando nisso, nós botamos um projeto bem semelhante ao que já existe em São Paulo, onde identifica tanto o vendedor como o comprador de fios de cobre, materiais elétricos, bateria, geradores e materiais parecidos com esse, para que a gente possa ter a identificação tanto de quem comprou como de quem vendeu para tentar ajudar a polícia a recuperar esses materiais roubados. Tchau, tchau.